Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, professor Luciano, farmacologia e hoje vamos estar discutindo interações medicamentosas de origem farmacocinética e farmacodinâmica. Nesse primeiro momento eu gostaria de posicionar vocês na nossa bibliografia básica, Gudman e Gilman, onde estruturamos esta aula e quero seguir com vocês fazendo uma definição inicial sobre a farmacologia, ciência que estuda a interação entre uma substância química e um organismo vivo ou sistema biológico, resultando em um efeito maléfico, muitas vezes tóxico ou na maioria das vezes benéfico, o efeito de um medicamento. Quero só pontuar com os senhores duas classificações, duas definições, dois conceitos, né? O primeiro é sobre reações adversas, que é qualquer resposta prejudicial ou indesejável, não intencional. Então eu administrei um medicamento, eu administrei uma droga e consequentemente eu obtive uma reação adversa, um efeito prejudicial, indesejável. Da mesma maneira eu quero trazer o conceito para vocês sobre efeito colateral. Efeito colateral é um efeito diferente daquele efeito principal, que é o que a gente está esperando de um fármaco, mas não necessariamente um efeito prejudicial. Pode haver um efeito benéfico além do efeito principal. Quero seguir com os senhores estruturando farmacocinética e farmacodinâmica. Farmacocinética é o que? O movimento da droga no organismo. E a farmacodinâmica basicamente vai estudar o que? O efeito, como a droga exerce efeito? Qual a sua ação sobre a célula? Qual a sua potência? Da mesma maneira, só relembrando, quando falamos de farmacocinética, falamos de absorção, distribuição, biotransformação e a eliminação. Não vamos nos esquecer que as vias de administração também fazem parte da farmacocinética de uma forma intrínseca, implícita, né? E vai influenciar diretamente na farmacodinâmica, que é o efeito local de ação, mecanismo de ação também são observados pela farmacodinâmica. Então, dentro dessa aula de hoje, sobre interações medicamentosas de origem cinética e dinâmica, nós vamos estudar possíveis interações a nível de absorção, por exemplo, de distribuição. Quando falamos de distribuição, vamos falar, por exemplo, de drogas que têm alta afinidade à ligação a proteínas plasmáticas. Por exemplo, fenilbutazona, 99% de ligação a proteínas plasmáticas, varfarina, 97% de ligação a proteínas plasmáticas. Então, se essas duas drogas, por exemplo, administradas juntas, concomitantemente, a fenilbutazona provavelmente vai deslocar a varfarina e teremos aí um RNI alterado. Vamos discutir também interações farmacodinâmicas, antagônicas e sinérgicas, interações com fitoterápicos, interações fisico-químicas em vivo, em vitro. Geralmente elas acontecem em vitro, mas também podem acontecer em vivo e incompatibilidades. Então, interação medicamentosa, associação entre um fármaco associado a outro medicamento, a alimentos ou a outras substâncias, como tabaco, drogas de abuso ou mesmo substâncias que o paciente possa entrar em contato, como inseticidas, produtos de limpeza, cosméticos e etc. Onde ocorre um efeito diferente do esperado, caracterizando uma interação. Não vamos nos esquecer que existem interações medicamentosas que eu as provoco intencionalmente. Por exemplo, eu posso, uma pessoa que está, que tentou, por exemplo, um suicídio, utilizou medicamentos de uma forma inadequada. Mesmo antes, às vezes, do profissional médico fazer uma lavagem, eu posso, por exemplo, administrar, sendo oportuno e entendido isso, né, estando preconizado isso nas urgências e processos de urgência e emergência. Então, por exemplo, eu posso administrar o carvão ativado. É uma interação medicamentosa e intencional. Quero aproveitar esse momento para, para retomar a definição de droga, fármaco e medicamento, que acabamos de usar esse termo. Então, o que é droga? Basicamente, droga seria uma substância com estrutura química definida. O que é fármaco? É uma substância química com estrutura química definida e com aplicação terapêutica. E o que é medicamento? É uma substância química com estrutura definida, com aplicação terapêutica, mas já adicionados os componentes terapêuticos para a sua administração. Aqui uma foto simplesmente para ilustrar o que? A politerapia, certo? Que é algo muito intenso que acontece no Brasil, ou seja, prescrever uma medicação é uma coisa. Desprescrever, muitas vezes, isto não acontece. Estima-se que a incidência de interações medicamentosas oscilam de 3% a 5% para pacientes que usam vários medicamentos, a politerapia. Então, existe muita interação medicamentosa. Quando ocorre uma interação farmacológica entre duas ou mais drogas, pode ocorrer a interferência de uma das drogas sobre as outras, alterando o efeito esperado, qualitativa ou quantitativamente. Assim, pode-se obter um sinergismo de ação ou um antagonismo parcial ou total delas. Então, ou seja, quando eu administro drogas concomitantes, isso pode ser benéfico. Isso, por exemplo, pode acontecer um efeito colateral, tá? Não que todo efeito colateral seja benéfico, mas pode acontecer um efeito colateral, ou pode acontecer uma reação adversa, como já pontuamos anteriormente. Dentro do conceito da politerapia, então devemos entender que as interações medicamentosas de origem cinética e dinâmica, certo? Pode acontecer da seguinte maneira. O fármaco A, por exemplo, tem o valor 1 de ação, o fármaco B, tem o valor 1 de ação e o efeito final vai ser o quê? Diferente de 1. Bem, dentro desses conceitos, dentro desse conceito que nós estamos meditando hoje, interações medicamentosas de origem farmacocinética e farmacodinâmica, é importante que não nos esqueçamos do quê? Muitas vezes, os efeitos dessas interações podem ser benéficos ou não. Por exemplo, eu posso aumentar os efeitos terapeutas, eu posso produzir uma interação medicamentosa, por exemplo, sulfametoxazol mais trimetropina. Então, qual que é o agente precipitante? A trimetropina age sobre o sulfametoxazol e eu posso ter uma atuação dessas drogas em diferentes rotas metabólicas quando eu estou atuando, tentando destruir uma bactéria que esteja no espectro da sulfametoxazol mais trimetropina. Então, esse agente precipitante, a trimetropina vai atuar sobre o sulfametoxazol, é uma interação medicamentosa conhecida e desejada, né? E muitas vezes não, muitas vezes pode acontecer uma interação indesejada. Um exemplo, é medicação e álcool, tá? Então, um relaxante muscular, por exemplo, carizoprodol. Eu administro ele concomitantemente com álcool, eu proteciono o lenço, eu posso ter tontura, posso ter risco de aumento de convulsões. Bem, dentro das interações, nós classificamos ela, colocamos ela em dois grandes suportes, tá? Interações fisico-químicas e interações terapêuticas. Então, só para retomar, estamos falando dentro do tema de interações medicamentosas de origem farmacocinética e farmacodinâmica. Então, entendemos que a cinética é o caminho da droga, o movimento da droga no organismo e entendemos que dinâmica é o efeito. A cinética nós temos a absorção, distribuição, biotransformação e a eliminação e a dinâmica é o efeito. Dentro dessa estrutura, também temos as classificações de interações fisico-químicas e interações terapêuticas. Por exemplo, interações fisico-químicas podem acontecer devido a um solvente inativante devido à alteração do pH do medicamento. Por exemplo, a foto-oxidação tem medicamentos que vem dentro de uma bolsa protegida por uma estrutura para que ele não receba a luz porque ele é fotossensível. Às vezes eu não me percebo, retiro esse medicamento dessa estrutura e eu posso ter uma alteração, uma alteração fisico-química desta medicação. Posso ter também dentro desse contexto interações terapêuticas. Geralmente as fisico-químicas acontecem fora do organismo e as interações terapêuticas dentro do organismo. Dentro das interações terapêuticas, por exemplo, interações farmacocinéticas a nível de absorção, distribuição, biotransformação e eliminação e interações terapêuticas farmacodinâmicas. Então não vamos esquecer, como nós pontuamos, por exemplo, uma interação farmacocinética de absorção, o carvão ativado sendo utilizado para absorver alguma substância que não está de acordo, não deveria ser administrado naquele paciente. Seguindo o raciocínio, então nós estamos discutindo interações medicamentosas que são classificadas em fisico-químicas e terapêuticas. Ainda dentro das fisico-químicas, as interações fisico-químicas ocorrem fora do paciente, pois entre as drogas diferentes podem ocorrer numerosas incompatibilidades que levam a reações quando estas são misturadas em infusão intravenosa, frascos ou seringas, podendo ocasionar a inativação dos fármacos em questão. Um exemplo é a precipitação da anfotiricina B quando colocada em solução fisiológica. Interações terapêuticas, as interações terapêuticas ocorrem dentro do paciente após a administração do medicamento e podem ser, como dissemos já, farmacocinéticas e farmacodinâmicas. Não vamos esquecer daquelas duas definições, tá? Então, dentro dessas interações podem ocorrer as reações adversas, entre aspas, negativo e podem ocorrer o efeito colateral, diferente do efeito esperado, mas pode ser um efeito positivo. Aqui eu quero destacar o primeiro e o último item da tabela, fica aí para sua apreciação, os aminoglicosides, por exemplo, um antimicrobiano, medicamento A. Quando ele é administrado em conjunto, concomitantemente com a furosemida, eu aumento muito o risco de nefrotoxidade e ototoxidade dos aminoglicosides. Por exemplo, uma outra administração que também é comum, né? O corticoide junto com a furosemida. Muitas pessoas usam corticoides, isso faz retenção hídrica superficial, a pessoa fica meio inchadinha, né? Retém líquidos, ela acaba usando, às vezes, até por conta com a furosemida e eu posso ter a hipocalemia. Ainda seguindo o raciocínio, por exemplo, aqui nós estamos pontuando uma lâmina sobre o uso de medicações com álcool. Então, analgésicos comuns, por exemplo, ibuprofeno, naproxeno, acetaminofeno, eu posso ter o quê em conjunto com álcool? Dor no estômago, gastrite, problemas a nível hepático e taquicardia. Já os opioides, por exemplo, em conjunto com álcool, por exemplo, tramadol, muito utilizado, pode ocorrer sonolência e tontura e, como já contuado anteriormente, os relaxantes musculares, ciclobenzaplina e cariosoprodol. Cariosoprodol presente, às vezes, não isolado, mas em associação a outras medicações muito utilizadas no Brasil, em conjunto com álcool, usados de forma simultânea, pode ocorrer sonolência, tontura, risco aumentado para combustões, diminuição da frequência respiratória, abradipneia, dificuldade de respirar, prejuízo da coordenação motora, alterações de comportamento, e prejuízos na memória. Dentro ainda desse raciocínio, temos uma outra lâmina aqui, eu gostaria de pontuar sobre a andoncetrona, um medicamento muito utilizado atualmente, utilizado para náuseas, vômitos, mas o tramadol, o analgésico, o que eles podem produzir? A interação resultante é o quê? Um antagonismo, ou seja, eu posso ter bloqueio de receptor, o agente precipitante pode provocar isso no agente afetado, ou seja, bloqueando o receptor, eu perco o efeito analgésico do tramadol. Não, às vezes, não totalmente, mas é dose dependente, né? Essa interação medicamentosa, mas eu posso perder o efeito do tramadol. Ainda dentro desse raciocínio, as tetraciclinas, apesar de irritarem o estômago, devem ser administradas longe das refeições. Às vezes, a pessoa, pela medicação, irritar o estômago, toma a medicação junto com a refeição. Então, elas devem ser administradas longe. Pois, além de formar complexos insolúveis com cálcio do leite, e aí nós já vimos várias pessoas aí, de um pouquinho mais de idade, com problemas a nível de dente, por esse complexo insolúvel que formava tetraciclina com cálcio, muito utilizado antigamente, né? Então, são estáveis em meio ácido. Então, essa droga fica instável em meio ácido, e a diminuição da motilidade graça intestinal pelos alimentos diminui a sua absorção. Ainda dentro desse raciocínio, gostaria de pontuar algumas interações medicamentosas conhecidas, mas, por exemplo, desejada a ampicilina, neste caso, nessa lâmina, mais o subactam, aumenta o aspecto de ação da ampicilina. Subactam o que é? Um inibidor de beta-lactamase. Então, eu administro ele, sei que existe uma bactéria que vai produzir a beta-lactamase. Então, já vem uma preparação ampicilina mais subactam, aumenta o espectro da ampicilina, ampicilina mais contraceptivos hormonais. Não nos esquecermos que a ampicilina, por destruir a flora normal, pode fazer o quê? Pode reduzir o efeito do contraceptivo. Ainda dentro desse raciocínio, um possível resultado a ser encontrado, então, ou seja, a sinergia. A sinergia, o que que é? A associação de dois ou mais elementos. Então, na sinergia, o efeito do elemento A mais o efeito do elemento B não vai dar dois. Muitas vezes, o 1 mais 1 pode resultar em 3, resultar em 4. E isso pode acontecer o quê? De uma forma intencional. A pessoa que está prescrevendo, a pessoa que está orientando o uso, está intencionando que esse efeito seja potencializado. O que que acontece com isso? Muitas vezes, eu tenho a droga A, eu tenho a droga B, tenho que usar, por exemplo, 10 gotas da A, 10 gotas da B, para ter o resultado. Certo? Eu posso adicionar, às vezes, a droga C e diminuir a A e a B, não para manter a 10. Eu posso diminuir, por exemplo, para 4, 3 gotas de cada uma. Ou seja, às vezes, uma interação medicamentosa sabida, intentada, certo? Posso diminuir o volume das drogas utilizadas por usar o melhor de cada uma, por estar trabalhando, intencionalmente, com essa interação a nível de farmacossimétrica e farmacodinâmica. Então, dentro do que nós estamos discutindo, nunca vamos, não devemos esquecer, né? Que o efeito depende da dose do fármaco, tá? O efeito também está relacionado com via de administração. Devemos observar também a absorção, distribuição, metabolização e inscrição, para que a gente tenha uma boa resposta da medicação e não tenha um efeito tóxico e nenhum efeito subterapêutico. Apesar de muitos efeitos descritos na literatura serem de pequena importância clínica, eles podem ser bastante significativos quando se prescrevem drogas com baixo índice terapêutico. O que é um índice terapêutico? Então, a concentração terapêutica situa-se entre as concentrações geradoras de efeito mínimo e eficaz, então limite mínimo, e efeito tóxico, concentração máxima tolerada. Então, eu tenho o mínimo e a máxima tolerada. Esse espaço, essa relação entre as concentrações terapêuticas e tóxicas, certo? É chamado de índice terapêutico. Bom, os efeitos das interações envolvendo a absorção no perfil da concentração plasmática da droga podem ser, basicamente, ter quatro dispersos. Eu posso ter uma absorção acelerada, eu posso ter uma absorção retardada, eu posso ter uma absorção diminuída, ou eu posso ter uma absorção aumentada. Dentro desse raciocínio de interações medicamentosas de origem farmacocinética e farmacodinâmica, eu possuo as interações fisico-químicas, ou seja, pode acontecer de antagonizar efeitos exacerbados de fármacos administrados em doses. Eu posso fazer o quê? Buscar essa interação fisico-química para prevenir efeitos tóxicos. Então, interações fisico-químicas, mecanismos fisico-químicos frequentemente observados. Óxido redução, fenômenos de absorção, precipitação e formação de complexos, neutralização, ácido básico. São indicativos de sua ocorrência. Há precipitação? Então, estou manipulando alguns medicamentos, eu observo e vejo o quê? Precipitação, turvação, floculação, alteração na cor de mistura. Isso já é um alerta para mim de interação fisico-química. Devo observar o quê? A ausência dessas interações não garante a inexistência dessa interação fisico-química. Observemos, por exemplo, a ação do carvão ativado, vezes outras drogas, né? Então, o que ele faz? Ele produz a redução da absorção. Essa é uma interação provocada, intencionalmente, muitas vezes, para diminuir a absorção de alguma droga indesejada, tá? Aqui uma foto para os senhores observarem o carvão em pó e o carvão ativado em cápsulas, tá? E dentro desse contexto, seguindo o raciocínio, gostaria de pontuar que a motilidade do trato gastrointestinal influencia também nestas discussões que estamos abordando, nas interações medicamentosas de origem cinética e dinâmica. Por quê? Por exemplo, eu tenho a motilidade, o aumento da motilidade gastrointestinal, tá? Cisaprida, metrocropamida, aumentam a motilidade intestinal. O que que isso acontece? O medicamento tinha que estar parado um tempo para ser desintegrado, dissolvido, absorvido. Eu aumento a motilidade, esse remédio passa mais rápido. Eu diminuo, ao contrário. Em vez de aumentar, eu diminuo. Esse medicamento tinha que passar durante um tempo ali. Eu arretardo, eu deixo ele mais tempo. Eu posso, muitas vezes, ter o quê? Ter um aumento desse efeito. Isso é um problema, principalmente com narcóticos. Alguns medicamentos vão produzir essa diminuição do trato gastrointestinal e, consequentemente, eu posso ter interações que me desagradam. Medicamentos, por exemplo, narcóticos, antidiarreicos, uma dieta altamente calórica, faz o quê? Ela diminui essa motilidade gastrointestinal e, consequentemente, eu posso ter problemas porque esse medicamento tinha que passar durante um tempo, ele passou mais rápido e isso pode ocasionar a diminuição de absorção. Esse medicamento tinha que passar por um tempo, passou mais devagar, isso pode alterar na sua absorção. É formação de quelatos. Aqui, o dimercaprol, eu quero pontuar sobre ele, assim também como a D-penicilamida. Não vamos nos esquecer. O dimercaprol é um antídoto para metais pesados e a D-penicilamida é um fármaco quelante. Não vamos esquecer que quelante, originado do grego, significa pinça, garra, um agente utilizado para quê? Para capturar, para transportar e eliminar substâncias tóxicas. Também aí dentro dessas reações, dessa discussão de interações cinéticas e dinâmicas, os antibióticos de amplo espectro podem fazer o quê? Podem modificar ou eliminar a microbiota intestinal. Um problema, por exemplo, é a diarreia. Mas não vamos discutir só a diarreia. Vamos discutir, por exemplo, sem essa microbiota, eu posso ter o quê? Uma diminuição de vitamina K, uma alteração na coagulação sanguínea. Então, eu posso ter o quê? Se eu estou usando algum medicamento anticoagulante, eu posso ter um aumento do efeito desses anticoagulantes. Ou seja, eu posso ter uma maior facilidade de sangramento. Outra coisa, anticoncepcionais. Então, o medicamento é absorvido, o anticoncepcional você toma, ele é absorvido, ele é glucoronado, ele se junta a uma substância a nível hepático, ele vai para ser eliminado. Essa conjugação que aconteceu é quebrado pela flora normal, ele volta para a recirculação e essa parte que ia ser eliminada é reabsorvida. Quando eu destruo essa flora normal utilizando antibióticos, eu posso perder uma parte desse anticoncepcional e a mulher pode até ficar grave. A discussão aí não é só o querer ficar grávida, tá? É muitas vezes a pessoa não pode engravidar, tem algum problema, está com alguma situação que não lhe permite estar grávida nesse momento. Então, a importância de prestar atenção nas interações medicamentosas de origem cinética e dinâmica. Em particular, estamos discutindo agora nesse item, a ação de antibióticos destruindo a flora normal e sendo prejudicial para a paciente. Alteração de fármacos em nível de distribuição entre dois componentes medicamentosos se dá principalmente pelo mecanismo competitivo frente a sítios comuns de ligação proteica ou de transporte. Já discutimos isso aí, falamos, por exemplo, de dois medicamentos, a fenibutazone e a varfarina, elas competem, por exemplo, por ligação a proteínas plasmáticas e eu posso ter alteração, deslocamento do fármaco que tem um pouquinho menos de afinidade e o seu aumento de efeito daí, tá? Ligação proteínas plasmáticas, como nós discutimos, a biotransformação, a metabolização, né? Dentro desse contexto, eu posso ter medicações que são inibidores enzimáticos e eu posso ter medicação que são indutores enzimáticos. Quando falamos de medicação que são inibidores enzimáticos, vamos nos lembrar da simetidina, do omeprazol e da fluxetina. Então, inibição enzimática, simetidina, o omeprazol e a fluxetina são exemplos, tá? E eu aqui quero abrir um leque, simetidina e o omeprazol vão atuar onde? Na secreção gástrica, tá? A simetidina é um inibidor de receptor H2, então vão atuar na secreção gástrica. Não vamos nos esquecer que além de acontecer uma inibição enzimática, esses medicamentos podem induzir outros medicamentos a ficar mais tempo circulando, eu também tenho qual problema? Por exemplo, a simetidina e o omeprazol vão atuar na secreção gástrica, vão diminuir a princípio, vão moldar o meu pH gástrico, tá? Então, se ele tá muito ácido, eles vão deixar ele mais básico, mais alcalino, né? E o que é que acontece? Às vezes eu tô administrando uma droga que precisa de pH ácido e eu não vou ter o efeito desejado, por quê? Porque eu tô administrando a simetidina e o omeprazol e daí essa junção, essa interação precisa ser refletida. De forma antagônica, a indução enzimática, eu tenho medicamentos que são indutores enzimáticos, aumenta a metabolização do fármaco, por exemplo, barbitúricos, a carbamazepina, a feniculina, lembrando que os barbitúricos, né? São sedativos, calmantes, né? Então, esses medicamentos, eles fazem, eles produzem uma indução enzimática. Ainda seguindo dentro desse raciocínio, eu gostaria de pontuar de uma forma rápida, interações medicamentosas com fitoterapias. Existe um grande problema. A crença que a fitoterapia é uma alternativa terapêutica isenta de efeitos adversos, incapaz de causar interações medicamentosas. E não funciona dessa maneira. Aqui eu quero citar de forma inicial o ginkgo biloba, tá? Ele induz a isoforma da CIP2C19 e reduz, consequentemente, o quê? A biodisponibilidade do omeprazol. Ginkgo biloba mais o omeprazol, eu tenho a indução dessa isoforma da CIP2C19 e, consequentemente, eu tenho uma diminuição da biodisponibilidade do omeprazol. Aqui a foto, para os senhores observarem, da planta comentada, né? O Sene. A redução do tempo. O que é que o Sene faz? Redução do tempo do trânsito intestinal pela ação laxativa da droga. Poderá reduzir a absorção. A droga tem que passar a ficar um tempo no trânsito intestinal. Eu uso um laxante. O que é que acontece? Essa droga passa rápido demais e, consequentemente, eu posso diminuir, reduzir a absorção desse fármaco administrado por vioral. Da mesma maneira, a foto do fármaco em discussão. Por exemplo, existem documentos que mostram que o agrião, tá? Pode fazer o quê? Aumentar os efeitos tóxicos do paracetamol. A foto em questão. Temos interações fármacos nutrientes. Por exemplo, né? Mecanismo. Formação de complexos. Exemplo. Tetraciclina com sais de cálcio já discutido lá atrás. Ferro e magnésio. O aloperidol também, da mesma maneira, eu posso ter uma interação com chá e café. O que é que acontece com o aloperidol? O aloperidol é utilizado para quê? Para alterações de comportamento ou tiques, né? E o aloperidol, em associação com o café e chá, pode o quê? Atenuar o efeito do aloperidol. O uso de grise eufulvina com gorduras. Então, o aumento da lipossolubilidade, consequentemente do efeito, a busca, muitas vezes, é de usar um medicamento junto com um alimento. Para quê? Para diminuir a irritação do estômago. Só que a grise eufulvina, que é um antifúrgico, quando administrado com gorduras, eu tenho, geralmente, o quê? Um aumento, uma melhora, tá? Do efeito, um aumento do efeito da absorção da grise eufulvina. Dentro desse mesmo raciocínio, levodopa com dieta proteica. Eu tenho um retardo no esvaziamento gástrico, tá? Então, levodopa com dieta proteica, eu posso ter o quê? Uma redução do efeito da levodopa. Prestar atenção sempre nas formulações farmacêuticas. A formulação farmacêutica exerce um efeito sensível sobre o grau de absorção dos farcos. Estamos discutindo interações medicamentosas de origem farmacocinética e farmacodinâmica. Mas devemos prestar atenção no efeito como um todo também. Sempre está ligado nisso. O tipo de formulação é também responsável pelo maior ou menor grau de interação com os alimentos. Eu quero só pontuar aqui que existem pesquisas que mostram que as suspensões e as soluções são menos vulneráveis à interação com os alimentos do que outros tipos de formulação. Em relação às cápsulas e aos comprimidos, a dissolução é uma etapa limitante, eu quero deixar isso registrado, da velocidade de absorção que é afetada pelos alimentos. Então, eu também quero já estar encerrando esse nosso trabalho, pontuando o quê? Volume de líquido ingerido. Então, grandes volumes estimulam receptores de tensão e aceleram o esvaziamento gás. Eu preciso que a droga fique um determinado tempo ali. Então, se eu faço a ingestão de muito líquido, eu acelero o esvaziamento gás, porque eu estou estimulando os receptores de tensão. Não devemos nos esquecer que volume e composição das secreções digestivas, o aumento das secreções de enzimas, bile e ácido clorídrico, ocasionado pela ingestão de alimentos, altera substancialmente a absorção de fármacos. Só um exemplo bem simples, me perdoem até a simplicidade. Fármacos ácidos, por exemplo, são melhores absorvidos em pH ácido. Fármacos básicos são melhores absorvidos em pH alcalino. algumas referências bibliográficas que utilizam para a composição desta aula. Eu quero agradecer a você. Muito obrigado e até mais.